Coisa linda, Sapucaí! Ô cidade independente de Padre Miguel! Meu povo da Vila Vintém! Banguga e Alepo de Eudoro! Todo lugar da Zona Oeste! Eu peço a vocês, e toda Sapucaí! Que tenha as mãos! Meu cabo de som rapaziada na bateria! Levantem as mãos lá no céu! E ouçam que essa voz que comandou vocês por anos e foi campeão do carnaval tem a dizer Paulinho, mocidade! Alô, Sapucaí! Quenta, meu Brasil! Quenta, meu Brasil! Do Brasil pro mundo! Mocidade independente! Chegou! 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 Vai, que é tua, Japão! Uma salva de palma pra esse ícone do carnaval! Mas continuem de mãos dadas, mocidade! Olhe bem fundo no olhar do amigo do seu lado! E diga pra ele assim! Nós estamos na maior encruzilhada desse país! Salve a malandragem! Salve, seu Zé Pirita! Salve, Maria Patilha! Salve, Maria Patilha! Salve, Maria Patilha! Laranheço! Diga pro seu amigo do lado! Eu quero ser campeão do carnaval! Eu vou ser campeão do carnaval! Eu vou ser campeão do carnaval! Alô, minha bateria! Alô, Sapucaí! A gente tem a missão hoje De exaltar essa festa como nunca a gente viu A última vez que o Samba foi protagonista aqui dentro Foi em 1993 Com o Peguei Ita no Norte Em homenagem ao nosso irmão Melquisedeque Guinho Eu peço toda a Sapucaí Que se deixe lambuzar de Caju E que o Caju possa fazer vocês felizes Porque o carnaval é do povo E o povo são vocês Alô, não existe mais cliente! E o povo é do povo Vai, Dudu! Ei, Ei! Aguante, cê vem! Apação! 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 Ei, sabia? Ei, Ei! 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 Não sei que sair de fora! Ei! Ei, Ei, Ei! A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música